A Prefeitura de Caetanópolis preparou duas grandes festas para a população. A Festa da Família será realizada no dia 31 de maio, a partir do meio-dia, com uma rua de lazer, com brinquedos, oficinas para crianças e show gospel de Gabi Sampaio, a partir das 18h. Já a Festa do Trabalhador está perto, no dia 30 de abril, a partir das 19h, com apresentações ao vivo de Marcos Belerete e Gilson Costa. Será uma oportunidade para comemorar o Dia do Trabalhador com muita música e diversão. A Prefeitura convida a todos os moradores da região a participarem dessas duas festas e celebrarem essas datas. Venha com a família, amigos e aproveite os momentos de alegria e união.